Oi, gente, eu sou a Mara e eu sou a Gero, sou do Blog das Irmãs, e o vídeo de hoje vai ser um Arrume-se com a gente para a festa de Halloween! Gente, saber que eu sempre quis falar isso, tipo, Arrume-se com a gente, eu acho que é o primeiro disso aqui do canal, né, Gero? Nossa, é mesmo? É, Gero, por isso que você fez isso em quatro anos e meio de canal, a gente nunca fez um Arrume-se com a gente. A gente nunca fez um Arrume-se com a gente, de notação, bloqueirinha, que que é isso? Vai ter uma festa de Halloween, vai ser a primeira vez que a gente vai, né, Gero? Mas, gente, eu nunca me fantasiai assim como eu vou na fantasia, vai ter fantasia, vai ter maquiagem, vai ter tanto! A gente já foi numa festa fantasia, mas não era Halloween! Não era, hoje é Arrume-se! E hoje que a gente está gravando esse vídeo é dia 31 de outubro, tipo, é o dia de Halloween! Ah, que legal! O Gero linda está ali editando o próximo vídeo para você! Oi! Na verdade, no caso, esse próximo vídeo já foi ao ar, Gero! É, né? O nosso cabelo! Eu estou muito apaixonado! Eu estou muito apaixonado! Eu estou muito apaixonado! E, amor, enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu estou olhando aqui para a vista do apartamento, e eu estou muito apaixonado, Gero! Está maravilhoso! Vamos mostrar para os amoros como que está agora? Maravilhosa! Porque sabe quando o sol está... Não! É que o sol está indo embora! Então está assim, Laura, Gero, deixa eu mostrar para vocês, amoros! Se você achou bonito, já dê um like neste vídeo! Claro! Mostra o nosso amiguinho! Quem é ele, Gero? É o... Paparunoero! 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 É verdade, que outro dia que a gente foi na loja, a gente comprou para deixar lá em Paraguaçu, né, Gero? É, só que ele vai embora junto com a gente no Paraguaçu, por isso que ele vai estar aqui! Aí ela só vai falar assim, coloca aqui por enquanto, que fica tão bonitinho! Então, bora se arrumar, Gero! Bora! Primeiro passo! Tomar? Ah, é! Para tirar esse cheiro da sovaca, né? Ai, tá pedido! Cheiro, amor! Oi! Nossa, Gero! Que fedor! Brincadeira! Então, bora! Bu! Já saí do banho! Eu assustei com o seu Bu! Gente, já saí do banho, então vamos começar a maquiagem aqui nós dois! E eu vou de Jack, então vou ter que pintar meu rosto inteirinho de branco! Ela tem um rosto meio azul, mas eu acho que eu vou com a minha base normal, porque assim, nem o meu corpo vai estar azul, porque não vai dar para eu pintar o corpo inteiro, porque vai que, né? Eu mancho a roupa alugada! Então eu vou com a minha cor normal, só vou fazer uns desenhos aqui no rosto! E na verdade, gente, era para a Mari e para o Bombay com esse look, sabe? Essa fantasia! Só que não teve roupa do Jack no tamanho do Bombay, então nós dois que vamos! Sim, sim! Terminei de passar a base, e gente, olha, eu vou me inspirar mais ou menos assim, ó, nessa maquiagem, então até aqui na sobrancelha eu vou pintar de branco, assim, tudo, sabe? Ai, estou com medo de errar! Mas estou virando fantasma, porra! Eu trouxe esse daqui, sabe, olha, que eu já tinha para fazer o branco, daí eu comprei apontador porque eu não tinha apontador, mas o apontador não está apontando este lábio! Ele apontou só um pedacinho, mas não deixa porra! Não, não, não! Estou tentando pintar meus cílios, porque ele também tem que ficar branco, mas está difícil pintar os cílios! Ó, estou muito sinistro! Gente, o meu não está ficando bem branco igual o do cheiro, porque o meu, acho que como eu passei a base, na hora que eu vou passando aqui esfregando, ele vai ficando um pouco amarelado! Ó, a minha parte branca ficou assim! Ih, gente, não ficou tão branco, né? Ai, se eu soubesse eu tinha passado... Como fala? Não tinha passado, no caso, a base nessa parte, né? Olha eu! O dele ficou super branco, olha! Então agora o cheiro vai pintar o cabelo! Medo! Tui! Não tem problema fazer isso dentro da casa? Vamos ali na sacadinha, eu estou com medo de se pirar em todo lugar! Eu não sei a distância... É 15 centímetros mais ou menos! Ah, é? Tanto que é 15 centímetros! Não sei! Então agora a gente vai começar a fazer um esfumadinho aqui azul e já fazer um preto assim, tenta fazer a sobrancelha... E eu vou passar tinta igual com essa parte preta da maquiagem! Agora vem a parte difícil! Ai, eu não sei se eu tenho que fazer primeiro esse esfumadinho azul ou se eu tenho que fazer primeiro uma bola com preto! Daí agora eu vou fazer aqui, gente, assim, que é a pálpebra dela! Essa parte no olho é muito difícil! Aí eu acho que ela não tem sobrancelha! Daí eu vou passando azul aqui dentro, porque já que é a pálpebra dela, eu vou passar maquiagem azul nela! Assim, gente, hoje o meu olho está na minha sobrancelha, a minha pálpebra está na minha testa! Cheguei, amor! Até que, enfim, Maru, corre pra fazer maquiagem! Como isso atrasa? Nós estamos muito atrasadas, amor! Socorro! Vou ter que fazer uma maquiagem super rapidex! E eu, que agora que comecei isso daqui, não tem nem como eu desistir, minha gente! Vou começar passando minha básica... Era pra gente sair 8 horas, agora são 7 e meia! Fui tentar fazer uns esfumados, minha gente! Eu não sei se isso deixou bonito ou se isso deixou medonho! Mas se fica medonha, é Halloween proposital! O quanto o Halloween é esse que você pode arriscar nas suas maquiagens? Você fica até e fala, não, é pro Halloween, foi proposital! É, eu que fiz assim, minha gente! Tá doido? Você acha que eu errei? É, tá doido! Você aproveita essa época pra você treinar o seu maquiagem! Eu ia fazer um olho esfumado, tipo, sei lá, vermelho, assim, ou laranja, Mas eu acho que eu só vou tentar fazer um delineador mesmo! Eu tenho mais prática no delineador do que fazer olho esfumado! Olhos esfumados pra mim é muito difícil! Maru, você não falou sua fantasia! Você tá falando sobre sua maquiagem! Amor, eu vou de Jason! É Jason da... Jason ou Jason? Também não lembro! Tem dia que eu nunca assisti o filme que eu tenho medo, sabe? Mas da hora que a gente chegou na hora da fantasia, a moça falou assim, que tinha pacazão! Do Jason, tipo, tem o Jason, o homem e a mulher, e vai... Eu vou validar assim! E aí, amor, é difícil porque eu tava pesquisando aí na internet, E essa fantasia, geralmente, é só fantasia! E todas as fotos das mulheres, elas estão com aquela máscara! Então, não é pra você ver a maquiagem dos olhos, sabe? Mas então, mas, pra ficar bem no clima, fazer um delineadão, que daí fica bem legal, né? É que o de vocês, como não tem a máscara, né? É, daí tem que fazer a maquiagem mesmo! É, tem que fazer a maquiagem! A minha, eu tô com a máscara! Agora, eu vou tentar fazer a sobrancelha! Gente, nós fomos numa loja e falamos assim, moça, nós queremos um delineador à prova d'água! Daí, eu passei assim na mão, a gente esfregava e não saía! Mas a gente põe quase 50 anos no delineado! Mas é bom, né? Quer dizer, no delineado não, no delineador, né? Delineador! Qual que era a marca? Eu vou ver aqui! Deixa eu só achar ele! Aqui, ó! É... Toque de natureza! Toque de natureza! É, natureza! Gente, eu lembro quando comecei essa marca, sei lá, uns 5 anos, mais ou menos! Eu fiz da faculdade ainda! Eu lembro que você tinha o lápis, né? É, nossa, eu lembro que essa marca era tão baratinha! Mas ela é muito boa, né? Então, eu vou tentar fazer os cílios! E os cílios dela, gente, tipo, vários vezinhos assim! São vários vezinhos, então eu vou tentar fazer assim! Cílios! Pronto! E agora, gente, eu vou fazer a cicatriz que ela tem aqui! Aqui e na boca! Olha! Diferença! Cadê? Olha! Essa risca aqui, gente, era pra continuar embaixo, mas tá claramente que não se encaixou! Tá claramente que não se encaixou! Tá claro que não se encaixou! Olha aqui, gente! Ele tá fazendo o nariz! Ele errou! Eu fui rir! Eu fui rir! Ali ele errou com uma bolinha! Uhul! Sobrancelha! Ok! Agora eu vou para os olhos! Amoros, eu terminei minha make, olha! E agora estão fazendo um Jason, meu marido! Fazer um olho preto e esfumado, porque vai aparecer na máscara e vai ficar muito legal! Agora vamos mostrar os nossos looks para vocês! Olha a minha bolsa! Uhul! Gostaram do meu look, amoros! Agora o próximo personagem! Quem que é esse? O Jason! terrorists! Jack? Cadê você, Jack? J.o. Z Nerdê? �� me! Jessa! Mia dedooperbolt. Aq 2001! I. Hã! É! A! O Jack! O! O! M. Eu vou procurar a minha Sali com olho aberto! Já estamos aqui esperando o nosso Uber. Ai que susto, eu sou doida. Ai quando eu dou risada fica engraçado o meu olho, mano. Ai cadê o bobo? Ali. Cadê? Ele vai aprontar alguma coisa. Ai que medo. Ai cadê? Ali. Ai que medo. Mas sério gente, a gente tá tão assim preocupado das pessoas se assustarem que a gente até mandou já mensagem pro Uber falando Olha só pra avisar, estamos fantasiados. Daqui a hora que a gente chega, ele sai correndo e vai embora que vende com esse facão. Mas você podia falar que estamos com facão de plástico. Só ali. No real, não pode relaxar não ficar branca. Hoje todo mundo tem que se cumprimentar assim. Oi tudo bom? Coisa do risada engraçada, olha aqui. Olha meu olho como fica ali. Acho que tem que rir assim ó. Assim ó, rir assim ó. Não, mas entorta. Tem que ficar assim, tem que ficar assim. Mauro e você, qual que é a sua cara? Ai Mauro, sério que medo. E o bobo, qual que é a cara dele? Ai que medo. Ai que medo. Não, sério. Eu acho que o bobo é o que mais dá medo. Porque se eu visse na rua, eu acho que ia sair correndo de medo. Porque, sério. Apesar do cheiro ser uma caveira, ele não tá dando medo agora o bobo, gente. Amor, o segundo lugar que a gente vai é 40 minutos para chegar, né? Isso significa que estamos atrasados. Onde é que era para começar 9 horas? Ai, a gente nem conta pelo amor. É verdade, conta pelo amor. Onde a gente vai? A festa da Halloween vai ser lá no shopping Morumbi Tower. Tower em Morumbi? Shopping... Morumbi. Ah, também não lembro como era. Aí vai ser assim, 9 horas vai ser o filme lá do... Como se chama? Família Adams. Família Adams. Aí depois, 11 horas, ela abaladinha. Isso significa que a gente vai perder um pedaço do cinema. E se não poder entrar pela metade, a gente vai perder o cinema inteiro. Ai gente, esqueci de explicar. Ah, esse daqui não é a peruca da Sallis. Esse daqui acho que é a peruca de alguma princesa, sabe? Por isso que tá tão fofa. É, mas por isso que é engraçado. Mas é porque não tinha a minha peruca, então a moça me emprestou essa. Lá com a fantasia. Chegou, chegou, chegou. Chegou, chegou. Bora, não tem essa. Bora. Amor, nós chegamos e por sorte ainda não começou o filme. Vou tentar te gritar, mas tem muitas pessoas... Deu tempo. Deu tempo ali, a moça tava passando o trailer ali, olha. Gente, foi muito engraçado. A gente entrou no shopping e começando pelo shopping assim, A fantasia, todo mundo ficava olhando assim, olha. Tem carro, passava carro assim dela, que tava esperando também. Aí passava carro, as crianças dava tchau, assim. Tem uma que passou de carro. É, a Jera sentindo uma princesa. Ah! Com esse cabelinho de princesa. Ah, é porque eu tava falando, né? Que essa peruca não é... É verdade. Não é desse personagem. É! Essa cor é parecida. Então a gente coloca assim um pouquinho pra trás, Só faz de conta que é. É porque não tinha mais a personagem da Jera, né? É porque disse que já tinha alugado. É porque disse que como é assim, mês de Halloween, Algumas famílias já tava acabando já, né? Foi muito legal. É pra dar um toquinho, né? E tem o toque Jera aqui também, ó. Já liberaram a sala, gente. Falaram que pode pegar pipoca. Ó, pipoca! E tem também refrigerante, né? Ih, você não pode comer! Deixa eu ver por você, Jay. Tá comendo pelo zóio. Mas você vai tirar essa maquiagem! Ai, cara! Olha a pipoca agora! Olha a pipoca agora! Tá com maquiagem? Olha a pipoca agora! Tá com maquiagem? É que, gente, ele não tem que comer do zóio, Então ele esquece que tá maquiado. É. Vou pegar refri, pessoal! Um clássico, né? Uh! Acabamos de entrar na sala de cinema. Vamos assistir Família Adams. E agora não pode gravar. Mas nós tomamos a poltrona muito legal. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha que legal! Aqui é a Jera e o cheiro com a pipoquinha. Estou jogando a pipoca. Olha o pé! A poltrona inclina! Que legal! Já acabou o cinema, amor. Inclusive, foi muito legal, né, gente? Foi. Foi muito legal. Então, se tiveram a oportunidade, assistam, amor! E aí, agora vamos para a festa. Aqui do outro lado. Está todo mundo na fila pra entrar. Acabamos de entrar na festa. E olha quem encontramos! Oi! Oi, gente! Olha a fantasia dela! Olha só! Que chique! Muito chique! Olha os bichos aqui atrás! Que assustador! Que assustador! Tem umas pessoas aqui assustando a gente. Gente, eles ficam assustando a gente. Eu estou quase morrendo do coração. Sério, ali! Olha! Olha lá! Parece de verdade! Ai, Mara, eu estou com muito medo. Também tem vários deles. E ali? Tem outro? Aqui, aqui! Olha lá! Ali, outra! Olha lá! Oi! Quem é você? Gente, acho que ele é Bruno! Nossa! E olha quem também está aqui, gente! Oi! Olha a fantasia dela! Tá muito legal! É! A gente tenta, né? Tá muito legal! Tá faltando um! Oi! 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 Olha que personagem aqui. É verdade! É verdade! Quer demonstrates as coisas não. Falou! Valeu! Olha, gente, tem escorregador O bomba vai escorregar ali Eu ia, mas eu me convocar e não vou mais Olha o que encontramos aqui Oi Oi, tudo bem? Mas eu não sabia, né? Não, não foi verdade Mas eu não sabia, mas eu não sabia 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 Essa é a minha roupa colorida Está escondido? Linda colorido Estou da minha roupa colorida Vamos colorida Enxergamos a minha roupa colorida Mais também Eu e você também É, olha Veja o dedo, gente Olha o que nós encontramos Ela está escondida Tá escondido É vídeo É vídeo As meninas do salão A responsável é pelos nossos cabelos Ela passou Gente, olha só o que encontramos Olha, vocês vão ficar com medo de mim Porque eu estou um pouco assustador demais Para vocês Mas está muito maravilhoso Obrigado É porque é Halloween a gente tem que assustar A gente está no clima Gente, eu falei para elas Que eu assisto os vídeos dela De taça, a gente fazendo as taças Fazendo os milkshakes Elas vão me engordar, gente Porque toda vez que ela abre salgadinha Ela abre as coisas Eu tenho vontade de comer tudo Aí no outro dia Eu fico fazendo isso na madrugada Aí eu vejo as taças, as comidas No outro dia eu acordo Eu fico com vontade Aí eu vou lá comprar Gente, mas é Eu juro que eu queria ter um canal de comer Porque é o que eu mais gosto de fazer Melhor coisa na vida Eu acho que mais de maquiagem Eu gosto de comer Olha o meu Gente, olha aqui E os meus bols Eu já estou roubando Meus bolsos estão cheios de chocolate Gente, eu amo Mas vamos marcar de um dia fazer uma maquiagem Vamos Arrasou, meninas Beijo Beijo Mentira Tava difícil de falar com ele Gente, desde a hora que chegamos Tava rolando um vlog Eu não tava sabendo Eu não participei do vlog Ah, não, não Daqui, daqui Não, não, não Gente Eric, esse vlog vai ser meu Eu não consegui nem gravar pro meu canal Elas fizeram até um vlog Vamos lá, vamos lá Gostaram do Halloween do Eric? Amei E comemos muito Olha aqui Mentira É pelo Lonnie Body Um monte de docinho na minha bolsa Open de cheetos Open de docinho Maravilhoso Foi legal Divertido infinito Querem segunda edição ano que vem? Com certeza A gente podia trazer um fã Natal também Podia colocar É verdade Natal do Eric Vamos fazer? Vamos Olha, não mexe comigo O que vocês acham do Natal do Eric? Eu adorei Amigos levarem É isso aí Pode levar É pra você Muito legal Amamos Amo vocês infinito A gente também Beijo Já chegamos no AP Gente, já são mais do que 5 horas Já tá amanhecendo Já tá amanhecendo Tipo, a hora que a gente começou esse vídeo Já tava escurecendo Agora tá amanhecendo Olha, eles ficam tendo o final da festa Nossa, nós só fomos embora Porque já estavam acendendo as luzes Já estavam tirando a decoração É verdade Foi muito legal E gente, eu também queria saber De que hora que surgiu isso aqui no meu posto De alguém Ai, eu vou tirar minha peruca Nossa Nossa Eu acho que deve estar tudo molhadinho aqui Nossa, a nossa maquiagem Olha como tá Final de festa Gente, mas assim, pra joia Nossa maquiagem borrada E olha esse céu Que coisa mais linda Sério, olha isso, amor Que coisa mais linda A gente ama essa vista, né, Gera? Pessoalmente, tá mil vezes mais maravilhoso ainda, gente Ai, é verdade E um super beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Beijinho da semana Beijinho da semana Um super beijo para a Daniela Elayne E Bruna Um super beijo, gente Tchau 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 E aí